Na madrugada dessa quinta-feira, um quarteto foi preso, suspeito de fazer parte do chamado Novo Cangaço. Prisões e apreensões foram realizadas durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na MG 120, isso em Capelinha. Fantone Pesso, amigo, eu vi ali armamento, não sei o quê. Aqueles treinamentos que têm sido feitos, né, Fantone? Tem surtido até de forma preventiva, né, amigo? É, ele começa, só que dessa vez não foi treinamento, não, foi de verdade mesmo, viu? Foi de verdade! E essa ação envolveu a Polícia Militar Rodoviária, o policiamento da cidade de Capelinha, mais a equipe do Pegasus, me parece o Pegasus 17, e ainda uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Belo Horizonte. Todos esses agentes de segurança se envolveram nessa ação de combate ao Novo Cangaço, explosão de caixa eletrônico, ataque às instituições financeiras na região de Capelinha. Tudo começou, evidentemente, no comédio, quando o Curió cantou. As informações checaram, foram verificadas, que haveria um carro com placa do Espírito Santo nas mediações de Capelinha. Esse veículo foi encontrado na MG 120, no quilômetro 118. Os presos, após serem interrogados, eles contaram o seguinte, um deles contou, né, foram presos com apoio das equipes da Polícia Militar, quatro ocupantes do veículo, sendo dois oriundos do Espírito Santo e dois da região de Capelinha. Ao verificar as informações, eles constataram que estavam com o veículo roubado, que está sendo levado para a cidade de Água Boa e onde estariam os armamentos. Então, a polícia verificou que esse cidadão, um cidadão identificado aqui no boletim de ocorrência, para quem seria levado o carro, ele é um indivíduo de alta periculosidade, mas, infelizmente, ele não foi localizado. E foram apreendidos todos esses armamentos, munições. Me chamou a atenção aqui, Nicolme, na lista, um veículo recuperado, espingarda calibre 28, revólver 38, caderno de anotação, mas óculos para visão noturna. Presta bem atenção, Nicolme, a descobrir como essas quadrilhas são organizadas. Óculos para visão noturna, além de mira, laser, binóculo, contador de dinheiros. Então, Nicolme, esse trabalho, quando, às vezes, a polícia anuncia que vai fazer um treinamento, aí as pessoas ficam sem entender muito bem, mas olha aí a importância. Então, você veja que não foi só a polícia militar de Capelinha, equipes também de Belo Horizonte, o helicóptero, não sei se eu pego dos 17, acho que deve ser de Montes Claros. Então, todas essas equipes se articulam rapidamente para verificar uma denúncia, evitar uma ação do novo cangaço e dar paz e tranquilidade à região, Nicolme Médicos. Então, esses aí vão agora prestar outros esclarecimentos e o Curió vai ter que cantar para localizar esse cidadão que conseguiu escapar do circo, Nicolme Médicos. Está encontrado, sem dúvida. O que eu me referi aqui, Fandoli, é que, na nossa região, a gente tem veiculado aqui diversos treinamentos que estão sendo realizados com as polícias, né? E aí, esses treinamentos, mais cedo ou mais tarde, eles gerariam esse fruto aí, né? De prevenção, né? Nós não estamos falando de uma atuação em algo que já aconteceu, né? Eles preveniram antes de acontecer. Aí está o resultado desse treinamento ao qual eu me referi aqui. Obrigado, Fandoli Pesso, por sua informação.